Um dos aspectos mais deprimentes dessa crise é a postura das elites brasileiras que só pensam em si mesmas. Agora mesmo, a Frente Parlamentar Agropecuária, que reúne os deputados ruralistas que representam os grandes proprietários de terra, estiveram com o vice-presidente, Michel Temer, para apresentar um documento onde só pedem vantagens corporativas para eles mesmos. E é por isso que nós estamos vivendo uma crise cada vez mais profunda, porque as elites brasileiras só pensam em si mesmas. Legenda Adriana Zanotto